Fui ao mercado, comprei café Fui ao mercado, comprei papapaparroxa Fui ao mercado, comprei café Fui ao mercado, comprei café E a formiguinha subiu no meu pé Fui ao mercado, comprei papaparroxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudim, sacudim, sacudim Fui ao mercado, comprei papaparroxa E a formiguinha subiu na minha mão Fui ao mercado, comprei papaparroxa E a formiguinha subiu no meu bumbum Fui ao mercado, comprei papaparroxa Fui ao mercado, comprei papaparroxa Fui ao mercado, comprei papaparroxa Fui ao mercado, comprei papaparroxa